Fala turminha da primeira série, tudo bem? Como é que vocês estão? O professor Vini aqui com vocês mais uma vez, certo? Galerinha, espero que vocês tenham entendido aí essa nova fase da literatura que a gente está estudando agora, conhecido como classicismo. Na aula passada, trouxe todo o contexto histórico pra vocês. É muito importante que vocês compreendam esse momento, porque, como eu já falei, é um dos momentos mais importantes pra história da humanidade, tá? Então, muitos fatores que vão ocorrer aqui, nesse século XVI, ele vai ter consequências no futuro. Então, pra gente entender, inclusive, outras escolas literárias, como o próprio Barroco, que vai vir agora em sequência, nós vamos estudar no terceiro trimestre, é consequência dos fatores que a gente está vivendo atualmente, tá? Que a gente está estudando nesse período, ok? Então, Turminha, qualquer dúvida, mandem no Connect, mandem no nosso grupo de literatura que eu estou aqui pra responder, certo? Vamos dar andamento, então. E nessa aula de hoje, eu vou falar do que estava acontecendo aqui no Brasil, tá? Porque pela primeira vez a gente vai ter uma referência na literatura brasileira, ok? Aí você vai falar assim, professor, mas na aula passada, o senhor trouxe todo o contexto histórico e tudo mais, e o senhor disse que Camões, né, Luiz Vaz de Camões, é o mais importante dos autores pra gente guardar em Portugal. E é verdade, tá? Então, na sexta-feira, eu vou dar uma aula só dele, ok? Então, eu vou falar só de Camões, sobre as suas obras luzidas, que é muito importante que vocês tenham conhecimento, tá? E vou concluir a parte de contexto histórico, falando agora um pouco do que é, do que tinha aqui no Brasil, que nós chamamos de quientismo, ok, pessoal? É bem tranquilo, é bem de boa, né, nessa parte aqui brasileira, Então, não teremos dificuldades, ok? Deixa eu só abrir aqui pra vocês o slide. Pois bem, pessoal, o quientismo, então, é o período do encontro, né, o descobrimento pra alguns aí do Brasil, e é o que vai marcar o período de colonização dessas novas terras, ok? Então, é importante realçarmos uma coisa aqui. Não podemos dizer que é, de fato, uma literatura brasileira. Por que não, professor? Porque não é uma produção feita por brasileiros, por pessoas que aqui moravam. Compreendem? O que nós vamos ver aqui agora são literaturas escritas por pessoas, por portugueses que chegaram aqui e, obviamente, escreveram, ok? Então, qual que é o contexto histórico? Eu já falei na aula passada, então eu não vou me atrelar muito a isso, que é um período de grandes descobertas, todo aquele ideal que começou a surgir lá no humanismo, do antropocentrismo versus o teocentrismo, a concretização desses ideais, o período de novas navegações. Vale relembrarmos que o intuito de Pedro Álvares Cabral não era chegar nessas terras brasileiras, era apenas ir para as Índias, e, por tempestades, ele acabou parando aqui, nas nossas terras de Peniquins. Então, foi literalmente um achado, ok? Então, o que nós vamos ter como registro literário aqui, pessoal? Nós vamos ter um registro informativo, tá? Ou seja, são simplesmente uma literatura de informação, de registro, que vão ser feitas pelos portugueses para informar a corte portuguesa, o rei, que, olha, nós encontramos uma terra nova, onde temos pessoas com pouca roupa, pintam a cara, aquela coisa, descrevendo o que eles tinham encontrado aqui. Então, nós temos, em primeiro ponto, essa literatura informativa, tá bom? Por isso que é importante alçarmos, como aqui mesmo o texto está escrito, que nós não temos uma literatura, de fato, brasileira, tá? Nós temos a literatura colonialista. Então, é apenas a visão dos colonos portugueses que chegaram aqui e vão produzir. A gente só vai começar a ter, de fato, uma literatura brasileira no barroco, que é a próxima escola literária que a gente vai estudar. Ok, pessoal? O grande nome dessas cartas se chama Pero Vaz de Caminha, ok? Então, ele é o grande escrivão, mora, assim, da corte portuguesa, e ele que vai fazer as principais cartas informativas, retratando todas essas descobertas, né? Falando dos índios, falando da terra rica, da beleza estonteante, da natureza e tudo mais. Ele que vai ser o grande nome que vale a pena a gente guardar, ok? Como o grande aí escrivão das cartas informativas portuguesas, ok? Essas cartas, elas têm um valor muito importante, tá? No nosso passado, porque elas vão descrever o primeiro encontro, né? A primeira visão com a nossa terra. As cartas estão guardadas lá em Lisboa, em Portugal, lá no Museu de Portugal, certo? Quem tiver um dia, oportunidade de ir para Portugal, vocês podem conhecer lá e ver na íntegra essas cartas. Apesar que aqui no Brasil nós temos cópias delas também, tá? E você encontra na internet como grande facilidade. Então, essas cartas vão trazer essas informações, esses relatos. Por isso que a gente não classifica nem como uma literatura, por exemplo, de crônica, tá, pessoal? Porque se trata mais como um informativo, mais atrasado a um gênero jornalístico, sabe? Trazendo informação. Então, olha só um trecho de uma das cartas que eu separei para vocês, só para vocês compreenderem como é que é, né? E uma daquelas moças era toda tinta, de fundo acima, daquela tintura a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha que ela não tinha. Tão graciosa que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Então, ele já está destacando aqui a beleza da mulher indígena, né? A questão dela pintar o corpo, dela não ter vestimento, dela expor e ter uma beleza ali, que até então muitas mulheres portuguesas não tinham, certo? Continuando. O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e uma alcatifa, aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles, porém, pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. Ou seja, eles já repararam que os índios usavam colares com ouro. E para os índios, como a gente sabe, não tinha valor de ouro. Era apenas uma pedra bonita e os índios colocavam no colar ali e usavam, né? Como outros diamantes. Não tinha essa questão capital, que aí é o homem português, é o homem branco que vai trazer aqui então, né? Aí, eu já falei para vocês, todo aquele processo de exploração que os índios sofreram, colonização e tudo mais. A gente pode atelar isso mais adiante, tá? Pois bem. E também viu um castiçal de prata lá, mais uma vez, né? Encontrando prata. Então, ele está relatando basicamente o quê? Como que era esse novo povo, né? Que eles encontraram, né? Esses nativos. E o que eles usavam, né? As riquezas que eles estavam no corpo, como é que era. Então, olha só aqui, uma terra que... A gente vai ter muita riqueza aqui para explorar. Essa era a visão que tem então dos portugueses. Ok? Ita, sim, mesmo acenava para a terra, então para o castiçal. Como que havia também prata. Ok? Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro. Nem lhavimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre douro e minho. Por que nesse tempo de agora, assim os achávamos como os de lá? Águas são muito infinitas. Em tal maneira, é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se nela tudo por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Grifos nossos. Olha só, então, ele retrata aqui, no primeiro estrofe, falando da mulher indígena, do visual da mulher, da beleza. No segundo, das riquezas, das pedras preciosas que os índios usavam nos colares e tudo mais. E, por fim, ele traz o que? Uma visão da terra, né? Que a terra é muito bonita, tem grandes ares, dá para ser bem explorada, ser bem aproveitada por eles. E, além disso, ele retrata o quê? Que é um povo que parece ser salvo. E quando ele fala ser salvo, obviamente que é através da catequização que ele está falando, tá bom? Então, bem tranquilo de entender, né? Como é que era a produção literária desse momento até então, tá? Cartas informativas. E aí vai uma curiosidade para vocês. O Eero Vaz de Caminha, ele se torna, né? O grande nome aí, ele escreve com grande riqueza as cartas, porque ele também tinha um interesse, tá, pessoal? Mas é só uma curiosidade para vocês saberem. Ele havia um parente dele, né? O cunhado dele estava preso pela corte portuguesa. E quando ele escreve essas cartas, ele pede para que, então, o Dão João III, que é o rei de Portugal na época, liberte o seu cunhado, né? E o mesmo não faz. Então, ele fez toda uma produção, ele fez tantas coisas aí e não teve o seu pedido atendido. Mas é só uma curiosidade, ok? Porém, pessoal, com esse pedido que ele faz aqui, que ele relata que é importante salvarmos essa gente, né? Isso vai se ver através da catequização, nos traz a segunda literatura produzida, então, nesse período, que além das cartas informativas, como a que vimos, nós temos a literatura josuítica, que basicamente é produções literárias feitas por padres, né? Portugueses que vêm até aqui, então, com o objetivo de catequizar os índios, ok? Então, os padres, eles chegam por volta de 1549, tá? E chamada Campanha de Jesus, eles vêm, é um bloco, né? Vêm uma equipe, vamos dizer assim, né? Um grupo de padres com esse objetivo, né? De catequizar os índios, né? E os filhos, os futuros filhos, né? Dos colonizadores que já começavam, o Brasil começa a ser colonizado, de fato, em 1530, então, já começavam a ter moradias aqui, homens brancos morando aqui, e esses filhos que nasceriam aqui pra ter já a visão cristã. E aí é importante destacar, mas que nesse momento foi uma luz que a igreja encontrou, porque até então eles estavam em uma queda muito grande, como a gente já viu, né? Por causa de todo aquele viés antropocêntrico que estava surgindo, que se concretizou de fato, a igreja católica deu muita força, foi muito questionada, muito criticada, tanto é que mais à frente nós vamos ter uma nova viés, que é o movimento protestante do Martin Lutero, que inclusive vai formular o que é o evangélico hoje em dia, só que até então havia um caos. Então a igreja católica, ela encontra nesse novo agente, nessas novas terras, uma forma o quê? De implantar e dar continuidade à religiosidade cristã, ok? Para isso, como é que os padres, o que eles utilizavam? Eles utilizavam, pessoal, olha só, de textos mais elaborados, com crônicas históricas, pra difundir o cristianismo. Muitos desses textos eram fundamentados no movimento da contra-reforma da igreja católica, que objetivava a conquista e reconquista de fiéis pelo mundo afora. Como eu já falei, que eles haviam perdido, né? Então a igreja implanta, nesse momento, o que chamamos de contra-reforma no contexto histórico. Vocês podem perguntar pro Lucas, que ele explica um pouco mais pra vocês aí o que seria isso, ok? Aqui, pessoal, vale destacar, obviamente, que nem todos os padres vinham com, ó, vamos lá, vamos mostrar, ensinar pra vocês qual é a nossa crença, né? A maioria, infelizmente, vinha com uma forma mais imperativa ou impositória, né? Muitos índios eram forçados a seguir isso ou pagariam com a vida. Então a gente tem um momento muito dark aqui. Entretanto, um dos grandes nomes que nós vamos destacar aqui, desses padres, e esse sim é um grande destaque, vale guardarmos, é a José de Anchieta, tá? Esse vai ser o principal nome, ok? Dessa literatura jesuítica, que venha, então, setorial daqui. Então, no quentismo ou no Brasil, temos que guardar Pero Vaz de Caminha e as suas cartas informativas e a literatura jesuíta, José de Anchieta. É isso. A gente vai ver até agora. Bem tranquilo, né? E o José de Anchieta, pessoal, ele tem um destaque muito importante, por quê? O José de Anchieta, ele tinha uma visão diferente de muitos dos padres, que eu já falei que tinha uma questão mais forçada, vamos dizer assim. O Anchieta, ele acreditava que era importante o quê, pessoal? Conhecer os povos indígenas, entender como é que eles viviam pra então aplicar a literatura jesuítica. Ou seja, ele não pregava a ideia de imposição, de chegar aí, né? E, gente, ó, tá tudo errado isso aí, vocês acreditam? O certo é esse. Não, ele compreendia, ele queria compreender e entender a visão deles pra depois mostrar a verdade, tá? Então, olha só. Inclusive, o José de Anchieta, ele vai ser considerado o pai do teatro brasileiro, tá? Porque ele utiliza o teatro pra trazer a visão bíblica, né? Ou a questão cristã para os indígenas. Ele faz peças de teatro, ele vai elaborar. E como que ele faz isso? Ele usa nessas peças uma linguagem indígena. Então, ele pega nomes indígenas, sabe? Questões culturais dos indígenas, ele monta uma peça em cima disso pra trazer uma familiarização aos indígenas, e assim eles conseguirem ter uma noção da verdade cristã, né? Em cima do linguagem indígena. Ok? Então, ele produz várias peças teatrais inspiradas na Bíblia, como aqui tá dizendo, e assim divulgar o evangelho entre os povos indígenas. Ok? Olha só, pra gente finalizar, um trecho de uma dessas peças dele, tá? Do José de Anchieta. Ó eu, permaneço nesta aldeia como chefe guardião. Minha lei é inspiração que lhe dou. Daqui vou longe visitar outro torrão. Quem é forte como eu, como eu, conceituado, sou o diabo bem assado. A fama me precedeu. Guaixará, sou chamado. Ou seja, percebemos aí todo uma linguagem indígena, né? Palavras populares entre os indígenas colocadas o quê? Com a visão cristã. Quando ele fala assim, ó, sou o diabo bem assado, até então, o índio não sabia o que era o diabo. Então, ele já tá colocando aí conceitos cristãs em cima do quê? Utilizando nomes indígenas aí pra fazer com que os índios entendam que aquilo do cristiano faz parte também da realidade deles. Ok? Pra concluir, então, pessoal, o quientismo, que é o mesmo período do classicismo, ok? Só que o classicismo é o que chamamos que tá tendo na Europa, em especial em Portugal, e o quientismo é o que tem no Brasil. Nós temos, então, pra concluir, narrativas textuais com caráter informativo, descritivo, as cartas de perovagem de caminho, né? Onde utilizam-se muitos adjetivos, porque eles estão caracterizando as terras, marca da subjetividade dos autores, linguagens sem rebuscamentos, porque é uma linguagem informativa, é uma linguagem apenas de informação, não tem que descrever o que tá vendo. Cartas descritivas são assim, levantamento das principais questões de interesse capitalista, porque pedras preciosas, como a gente viu numa das cartas de caminha, o interesse da riqueza, e as narrativas, né, com doutrinas religiosas, né, para os fins doutrinários da religião, que são, então, a literatura jesuítica, onde o principal nome é este que eu mostrei para vocês, José de Anchieta. Beleza, turminha? Então, esse é o período de quentismo, é bem tranquilo, é bem de boa. Para finalizar, pessoal, nós temos mais algumas cartas, né, de perovar de caminha, quem tiver curiosidade para pesquisar aí, mas não sai muito disso. Entretanto, eu vou disponibilizar para vocês uma carta que eu tenho, uma peça, perdão, que eu tenho aqui do José de Anchieta, para vocês darem uma olhada, verem como é que era mais aprofundada essa questão aí da literatura jesuítica do José de Anchieta, ok? Eu mando para vocês o grupo de literatura, tá bom? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou falar, então, só de Camões, e aí a gente encerra esse período do quentismo barra classicismo, né, o classicismo barra quentismo, o classicismo vem primeiro ali, mais fácil assim, tá bom? Grande abraço, turminha, se cuidem, fiquem com Deus e até mais.